O nome de um time com a letra P? Fala aí, ó. Davi falou primeiro. Ah, tá de tempo, não vai falar de tempo, não. O nome de um time com a letra J? Chapão! Davi! Eu sou renustível. O nome de um time com a letra B? Bota o U! Falei primeiro. Não, você falou outra coisa. Bota, eu falei, bota. Bota. Falei, ela que bota um time. O nome de um time com a letra U? Uruguai! Davi, ursa, onde é que tem esse time ursa? Ursa, uruguai, ursa. Não, não vale não. Vou mudar pra fruta. O nome de uma fruta com a letra B? Bota. Julinha falou primeiro. O nome de uma fruta com a letra A? Abora. Fia. Bora, seja rápido. O nome de um time com a letra C? Corinthians. Corinthians. O nome de uma fruta com a letra C? Arambola. Falei primeiro. Olha aí primeiro. Julinha falou primeiro. Olha aí, eu sou pra O, mano. Você já pediu pra dentro dela? O nome de um time com a letra A? A, A. Atlético Mineiro. Davi, Atlético Mineiro. Não, você já vai botar pro cara de um time. O nome de uma fruta com a letra D? Damasco. Damasco. Não existe não. Existe sim. Ah, sei que tem Damasco. Bota aí, gente, nos comentários. Se não existe uma fruta com o nome Damasco. O nome de um time com a letra M? Maceió. Maceió. Não, pode não dar. Não. Faça matemática também. Lá vai. O nome de uma fruta com a letra M? Maceió. Julinha falou primeiro. O nome de um time com a letra N? N. Na horizontino. Olha aí, ó. Na horizontino, ele falou. Não, eu não sei, na horizontino. Na horizontino, ele falou. É a série B. O nome de uma fruta com a letra O? Oliveira. 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 O nome de um time com a letra O? Tem. Operário. Operário. Uruguai? É Uruguai. Operário. Bora, o mundo dedicou. O nome de um ser humano com a letra P? Pedro. Pedro. Mas não tem T agora? O nome de um ser humano com a letra A? Agora. Presta atenção. O nome de um ser humano com a letra B? Vai, vai, Bruna. Bepis. Bepis. Eu falei primeiro. Julinha falou primeiro. Você ficou gaguejando. Você... Tá gaguejando, mas aqui é um gago. O nome de um ser humano com a letra M? Maria. Maria. Mas não tem M? Maria. Tem ser humano é fácil também. O nome de um ser humano com a letra U? O abo. Como é? Igor. 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 Ele não tem. O nome de um ser humano com a letra I? Igor. É com Y. É com I. É com I. Tem Igor que tem com I. O nome de um ser humano com a letra N? Natalia. Aê. Natalia. O nome de um ser humano com a letra W? O hélico. Ela tem que passar aqui, né? Salinha. É, tem que encher todinho. O nome de um ser humano com a letra V? Vitória. O primeiro. Você não fala? O nome de um ser humano com a letra C? Caralho. Falei primeiro. Davi falou primeiro. Você ficou... Caralho. Mulher. O nome de um ser humano com a letra B? Beatriz. Já falou Beatriz. Bruno. Bruno. Aê. Ninguém falou não. Não valeu. Meu filho. E? Falta uma pra Julinha. O nome de um ser humano com a letra F? Fabrício. Não valeu primeiro. Foi eu. Foi Julinha. Foi Julinha. Não. Fica roubando. Foi Julinha. Fica roubando. Fica roubando. E Julinha ganhadora. Eu sou para lá com uma bala aqui, ó. Para fazer inveja aos otários. Eu quero mais. Essa bala vencida. Toda. Toda. Vencida. Toda.